Muito boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Uma boa tarde aí a deputada Dirce, deputado Nazareno, os demais parlamentares estão entrando, nem todos aparecem aqui na minha tela, mas sejam muito bem-vindos, uma boa tarde. Deputado Nazareno está até de óculos novo, de look novo hoje. Dando início à nossa pauta, coloco em discussão a ata da quinta reunião ordinária desta comissão, já enviada aos respectivos gabinetes. Alguém deseja se manifestar? Deputada Paulinha também. Muito boa tarde, deputada. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovada. Abro a palavra aos senhores deputados. Se possui alguma matéria extrapauta ou assuntos para serem discutidos nessa reunião. Sr. Presidente, eu gostaria de trazer um projeto extrapauta que me foi requerido pelo deputado Ivan Ates. É um projeto que está sob a minha relatoria já e, como ele é do exercício pretérito de 2020, eu assumi o compromisso com o deputado Ivan, que me procurou esses dias, para que nós pudéssemos transcorrer sobre o seu relatório. É o PL 176.2, que trata da proibição, captura e da comercialização do Caranguejo-Ussá no âmbito do Estado de Santa Catarina. Se for permitido pelos demais colegas, eu trago essa matéria nesse momento. Bom, eu abro a palavra aqui aos demais parlamentares, se todos concordarem. A deputada faz, então, a relatoria. Concordo, Sr. Presidente, nada a opor. Deputado Nunes Sareta, muito boa tarde. Bom, então, deputada Paulinha, tenha a liberdade. Sr. Presidente, então, meus colegas, ele trata o projeto de lei da proibição da captura e da comercialização do Caranguejo-Ussá no âmbito do nosso Estado. E ele é autoexplicativo, a emenda é autoexplicativa. Entendo que é de interesse público, porquanto o objetivo é proteger uma espécie marinha, em tese, com risco de extinção. Segundo o fundamento parlamentar, esse pedido vem também subscrito por outras instituições e não vejo motivos de nós não aprovarmos. Por isso, o nosso relatório é pela aprovação da matéria como se apresenta, Sr. Presidente. Coloque em discussão se algum outro deputado deseja se manifestar. Bom, não havendo em querer discutir, então, damos por aprovado a relatoria do projeto da deputada. Nós temos dois ofícios hoje... Opa, deputado Nazareno, com liberdade. Trava a vista desse projeto de gabinete, se fosse possível. Dá uma olhadinha, não sei. Então, está certo. Concedi, deputado Nazareno. Será enviado o seu gabinete. Obrigado. Nós temos dois ofícios, que recebemos um especial do Sindip, um da colônia de pescadores. Eu vou começar debatendo sobre esse do Sindip, dia 3 de setembro de 2021, que solicita especial atenção ao projeto de lei nº 1543, de 2011, e mobilização. Ele está pedindo a mobilização da bancada catarinense na Câmara dos Deputados para que se cobre do novo relator designado, o deputado Paulo Bexton, um sobrenome difícil, do PTB, do PA, Paraíba, Paraná, Pará, que opte pela não admissibilidade da proposta devida, sua incompatibilidade com o atual cenário da gestão pesqueira. Eu quero perguntar se alguns dos senhores já tiveram contato com o Sindip, de repente já tem algo a falar sobre esse PL. Eu comecei a estudar ele agora, assim que recebi, já pedi a nossa assessoria jurídica para estudar mais a fundo sobre esse projeto. Até eu tenho aqui o ofício, eu vou ler aqui aos senhores, até para nos dar um vislumbre da matéria. O projeto de lei nº 1543, barra 2011, do deputado Mandetta, propõe inserir o artigo 36 e na lei da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, lei nº 11.959, barra 2019. Os dispositivos inseridos vedam expressamente a pesca comercial em ambientes naturais, bem como o transporte, industrialização e comercialização de peixes em vertebrados aquáticos ameaçados de extinção e por sobreexploração. Abre exceções aos exemplares necessários à pesquisa científica, aos criados emempreendimentos agrícolas e aqueles destinados a formar matrizes para reprodução. Determina também que a autoridade competente publique, periodicamente, lista de espécies ameaçadas de extinção sobre explotadas ou ameaçadas de sobreexplotação. Por fim, a proposição prevê que dourado, aí tem um nome científico aqui que eu não vou me arriscar ler, que está em hebraico, sejam considerados sobreexplotados ou ameaçados de sobreexplotação, enquanto a espécie não for excluída dessa condição. em lista pública, em lista publicada em data posterior a 31 de dezembro de 2014. Eu não vou ler todo aqui, eu acho que não se faz necessário, mas eu vou sugerir aos senhores que a gente faça uma reunião com os próprios especialistas ali do SINDIP, até para nos explicar de maneira mais ampla, mais clara, a gente poder entender e, então, nos mobilizar numa manifestação, a Câmara dos Deputados Federais, a gente fica à disposição do SINDIP, mas eu abro aqui a palavra aos senhores para deixar a sua sugestão. Como é uma matéria mais complexa, é um projeto de lei que a gente precisa entender melhor, se aprofundar, eu vou fazer a sugestão que a gente faça uma reunião e que venha um representante do SINDIP, até para a gente poder discutir melhor essa matéria. Abro a palavra aos senhores para alguma sugestão. Acredito que todos de acordo. Então, convidaremos os próximos representantes do SINDIP, então, para a nossa próxima reunião e a gente se manifesta aqui através da nossa comissão, entendendo melhor a matéria. Um outro ofício que eu tenho é da colônia de pescadores, é a Z02, de 8 de outubro de 2021, que solicita que a apreciação e tomadas as medidas necessárias a fim de proteger os direitos dos pescadores artesanais na colônia de pescadores da Z02, de São Francisco do Sul. Então, eu não sei se procurar algum dos parlamentares da nossa comissão, eu abro a palavra aos senhores. Eu vou ler aqui o ofício, até para os senhores tomarem conhecimento. Cumprimento cordialmente, venho por meio deste, representando a colônia de pescadores da Z02, de São Francisco do Sul. Santa Catarina, solicito que seja apreciado por vossas excelências e tomada a medida necessária a fim de proteger os direitos dos pescadores artesanais filiados à colônia de pescadores da Z02. Ocorre que está sendo instalado em São Francisco do Sul um terminal de gás, o chamado Terminal Gaiçu, TGS. Este empreendimento teve bastante divulgado o interesse e aprovação do Estado para autorização desta matriz energética. Entretanto, algo muito irregular ou de extrema importância está acontecendo. O empreendedor não está respeitando as leis que protegem as comunidades tradicionais de pescadores artesanais que já exercem a atividade pesqueira no local de forma regular e licenciada há mais de 50 anos. A obra é da empresa americana New Fortens, atual proprietária da TGS, no Brasil. A empresa teve a LAP emitida em 2018 e, de lá para cá, nunca havia apresentado ou registrado qualquer proposta de compensação à atividade pesqueira. Os pescadores possuem licenças de pesca para arrasto de praia a caceio. Essas licenças de pesca são definidas por coordenadas geográficas que garantem aos pescadores o direito de pesca naquela localidade. A licença ambiental do TGS se sobrepõe às coordenadas geográficas de 10 pontos de pesca, 10 comunidades pesqueiras. Entre aspas está aqui, 10 comunidades pesqueiras. Em cada ponto destes atua, em média, 20 pescadores chamados de camaradas. Abro aqui a palavra para algum parlamentar que deseja se manifestar acerca da matéria complexa. A gente quer, minha opinião pessoal, que é o futuro, que ele venha de forma também a proteger a nossa indústria pesqueira, mas acredito também que é um assunto complexo. A gente não quer barrar o progresso daquela região, apesar que quer que ele aconteça de forma sustentável. E eu abro a palavra para alguma sugestão dos senhores. E aí eu vou sugerir, eu tenho uma agenda lá para o norte do estado e eu vou passar pelo município de São Francisco. Então eu sugiro aos senhores que nessa minha viagem, de repente, eu vá lá em loco, converso com os pescadores, converso com as empresas e a gente ouça as duas partes. Eu acho que a gente deve ser justo, até porque está a reputação da nossa comissão em jogo. Porque é a tendência, senhor presidente, é uma questão que, certo, também não foi dada aos atorações necessárias sem conhecimento, mas uma empresa do porte que está fazendo lá, é bom que vossa excelência realmente veja em loco lá e discuta com o pescador, vê qual é o problema que é, às vezes. É uma questão de ajuste. É muito importante que o presidente... Eu vou aproveitar meu roteiro para lá então, deputado Nazareno, os demais deputados, e aí eu vou lá em loco, vou procurar me reunir com ambas as partes, a gente já tem um contato muito bom com a Colônia Z02, muitos amigos especiais, queremos fazer o melhor por eles, mas, claro, queremos também o progresso e que ele aconteça de forma sustentável. Então a gente vai lá em loco, ouvir ambas as partes, até para a gente se posicionar de forma justa e aí eu trago aos senhores mais detalhes na próxima reunião, se assim os senhores concordarem. Bom, mais algum parlamentar possui um outro assunto a deliberar? Eu abro aqui a palavra. Eu vou justificar aqui a ausência da nossa querida deputada Marlene, aqui está aqui o nome, é Maria Isabel Ávila da Silva Carione, ah, tá, é a chefe de gabinete. Cumprimentando cordialmente, justifico a ausência da deputada Marlene, que está em reunião da Comissão da Pesca e Agricultura ser realizada no dia 20 do 10 de 21 às 13 horas, em razão do compromisso externo supervinientes e intransferíveis neste mesmo horário. Está justificada aqui a ausência da nossa colega e amiga, deputada Marlene. Bom, não havendo mais assuntos a tratar, então declaro encerrada a presente reunião. Desejo a todos uma boa tarde, um bom trabalho e nos encontramos na nossa próxima reunião de pesca. Uma boa tarde a todos. Tchau.